Se o tema do Enem deste ano for meio ambiente, você já sabe o que você vai escrever? Será? Você já tem argumentação, repertório, proposta de intervenção, tudo? Já tá tudo afiado aí na cabeça? Talvez não, né? Eu tô aqui hoje pra te ajudar se o tema for meio ambiente. Então vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profe de redação aqui do Redação Online, a maior e melhor plataforma de monitoria, estudos de redação e correção pra sua redação. Sabe que é muito importante que você corrija a sua redação, entenda aquilo que você está errando, porque o problema não é só qual tema vai ser, mas o que você tem escrito na sua redação. Então é muito, muito importante que você corrija, né? Por isso que nós somos a maior e melhor e corrigimos a sua redação, tá? Por isso eu sempre falo pra vocês, corrijam as redações, porque é aí que você vê o que você está errando. Às vezes você sabe muito sobre o tema, mas não sabe aquilo que você erra, né? E aí fica complicado deixar isso só lá pra conta do corretor no dia do vamos ver, né? Do valendo a sua vida, tá? Mas, né, o assunto de hoje é qual? Meio ambiente, né? E meio ambiente é um assunto, assim, muito básico. É falado muito sobre, né? Então às vezes você já acha, assim, que você tem já muito repertório, ou você já sabe muita coisa sobre o tema, e é fácil. Não é fácil, porque é um tema que pode te enganar, é um tema que pode fazer você ficar falando mais do mesmo, ou você sendo levado ao senso comum, né? Então eu separei aqui agora repertórios, algumas leis, alguns eixos argumentativos, também propostas de intervenção, frases, pra te ajudar, tá? A estruturar melhor o seu pensamento, né? Eu vou pedir, claro, pra você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar aqui por dentro do canal sempre, porque sempre tem muito material, tem muita coisa legal aqui pra vocês, tá? Eu vou começar, né? Se o tema for meio ambiente, eu quero que você pense assim. Dentro do nicho ali, meio ambiente, a gente tem muita possibilidade, tá? Pode falar sobre as matas, pode falar sobre o lixo, pode falar sobre o consumo, pode falar sobre o comportamento, pode falar sobre os impactos, pode falar sobre o mar, pode falar sobre o lixo, sobre o plástico, sobre a reciclagem. Tem muita vertente pra ser falada, né? E aí, é legal a gente ter assim, bem pipocado aqui junto, algumas ideias que são bem corindas. A primeira que eu quero que você já anote aí, é o Bauman, tá? Tem uma frase do Bauman, vocês sabem que o Bauman, né? É um filósofo e sociólogo polonês, foi nosso contemporâneo até 2017, e ele vai falar sobre sociedade líquida e sociedade de consumo. Inclusive, tem vídeo aqui no YouTube falando só sobre como citar Bauman na redação. Agora, Bauman no meio ambiente, eu quero que você lembre sobre a sociedade de consumo. Por quê, Chai? Sociedade de consumo. Consumo leva a você comprar muito e precisar descartar. Descarte é lixo. Lixo não reciclado é poluição, tá? Então, tem todo esse ciclo, né? Tem uma frase do Bauman, que ela vai dizer assim pra gente, ó. Bauman e a sociedade de consumo, abre aspas. Não se pode escapar do consumo. Faz parte do seu metabolismo. O problema não é consumir. É o desejo insaciável de continuar consumindo. Então, a gente pode dizer que apesar de tantas políticas, hoje, né, tanto se fala sobre reciclagem, é intrínseco ao ser humano consumir, quanto mais você consome, mais lixo você gera. E esse é um grande problema da sociedade hoje, tá? Então, você pode utilizar essa frase do Bauman, que ela é muito importante pra você, tá? É uma frase aí, uma citação, porque já vem na história do Bauman falar sobre o consumo e encaixa perfeitamente em qualquer... Assim, ó, sendo meio ambiente, para qualquer lado você encaixa o Bauman, tá? Com essa frase. O segundo repertório que eu trago pra vocês aqui, que também é pra anotar, depois eu trago o contexto histórico, mas o segundo que é pra anotar, tá aqui, ó, que é o artigo 225 da Constituição. O artigo 225 da Constituição, ele vai dizer que é dever do Estado brasileiro a proteção e a defesa do meio ambiente, além da garantia de manutenção do equilíbrio ecológico. Então, o artigo 225 da Constituição Federal, de 1988, vai dizer que é um dever, tá? Manter o meio ambiente habitável, utilizável, saudável, tá? Então, isso é muito importante. Bauman e um registro legal disso. Até porque com esse registro, depois você vai argumentar que, poxa, apesar de estar na legislação, na Constituição, não é cumprido isso hoje na sociedade brasileira, tá? Então, isso é bem importante. Contexto histórico, tá? Eu gosto, assim, de alguns contextos históricos. O primeiro que, se você assiste meus vídeos, você já viu que eu já citei como coringa, e tá aqui um belo exemplo, que é a chegada dos portugueses ao Brasil. O que tem a ver a chegada dos portugueses ao Brasil com o meio ambiente? Na redação. Português chegou ao Brasil, desmatou, trouxe lixo, criou na sociedade que existia aqui, dentro das tribos indígenas e suas comunidades, o consumo, a vestimenta, o lixo, tá? Então, ele veio para um local que não era dele, ele trouxe resíduos, ele obrigou as pessoas a produzirem mais resíduos, ele desmatou a natureza, e ele matou animais, tá? O próprio consumo, sim, o próprio consumo no início, mas, tudo isso teve consequências. Isso lembra mais uma frase para você anotar aí, que é do Lavoisier, que ele vai dizer que nada se cria, tudo se transforma, né? E a gente vem fazendo o que hoje no meio ambiente? Pegando os recursos naturais e transformando eles em lixo, né? Porque até quando eu tenho plástico, eu vou tirar de um recurso natural, eu vou tirar do petróleo, eu vou processar e eu vou fazer o quê? Criar lixo. Gosto muito dessa alusão, né? Usar o Lavoisier onde nada se cria, tudo se transforma, para dizer que na cidade a gente tem transformado o natural em lixo. Isso é bem legal também, tá? Então, várias frases já para vocês e contextos históricos. Mais um contexto histórico. Revolução Industrial. Claro, a Revolução Industrial também, ela tirou aquela ideia do manufaturado, do produzir pouco que necessário e criou as escalas de produção, né? Então, quando você cria uma escala de produção, obviamente, você vai incentivar o consumo. Dá para citar grandes incentivadores de consumo como os Estados Unidos, né? Que é uma sociedade extremamente capitalista e o capitalismo incentiva o consumismo, né? Dá para argumentar dentro da sua redação, dá para argumentar criticando as propagandas que incentivam o consumo, a falta de incentivo na reciclagem. Hoje é muito fácil você comprar descartáveis. Por que ainda existem descartáveis? Qual seria uma outra política possível para extinção do descartável no Brasil? Então, argumentos legais para vocês. A falta de incentivo hoje gera consumo. Então, hoje dentro do Brasil, a falta de incentivo na reciclagem é um argumento para dizer por que o brasileiro consome muito. A questão, até se a gente pegar a questão de visibilidade, de Instagram, de propagandas, é muito incentivo de consumo, tá? Isso leva a muita produção de resíduo depois, né? Outra argumentação legal também que pode acontecer, extinção dos animais, né? Penas muito brandas. Penas brandas não geram o medo, né? Não acontece a punição. Sociedade brasileira, sociedade da corrupção. A gente tem aqui animais em extinção. Penas brandas. Então, a gente tem mais uma argumentação aí. Hoje, um grande problema do meio ambiente também está na extinção dos animais. Outra boa argumentação, o futuro, né? Como está o futuro da nossa água, por exemplo, né? Poluição, há métodos, né? Pesquisas que diminuam a poluição, que diminuam as emissões de gases. Então, tudo isso também dá para trabalhar dentro da argumentação, né? Que hoje são as causas e as consequências. E, por fim, a gente tem que pensar, claro, em como resolver o problema. Hoje, para resolver o problema do meio ambiente, a gente tem que lembrar assim. Quem poderia resolver o problema? Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, a primeira coisa, você vai pensar assim. Ministério do Meio Ambiente como um grande agente, né? O que ele poderia agir? Agir com campanha, por exemplo, em relação aos tributos, né? Vamos lá. Grandes empresas que tenham uma taxa X de resíduos, de reciclagem, poderiam ter menores taxas, menores impostos. A gente pode pensar no cidadão comum também, em incentivo da reciclagem. A gente poderia pensar na extinção dos descartáveis, no ensino e na condição hoje que o aluno brasileiro tem sobre meio ambiente. Assim como a gente fala tanto sobre o aluno brasileiro hoje não ter uma boa educação financeira, que é um assunto top 1 do momento aí, eu pergunto para vocês. O aluno brasileiro tem uma boa educação ambiental? Não. Então, trazer para as escolas também, como proposta de intervenção à aplicação de uma educação ambiental é muito legal. E você pode jogar isso como um agente responsável do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Seria bem legal, tá? Por que tudo isso e para que tudo isso? O meio ambiente é um tema aí que vem com tudo. Sendo um tema que vem com tudo, é bom você ter bastante repertório, você utilizar tudo que você sabe de história, tudo que você sabe de sociedade em prol da sua redação, tá? Se você quer complementar aqui junto com essa minha aula outros argumentos que você utilizaria, outras leis que você citaria, algum filme, algum livro, alguma série, comenta aqui para a gente depois, para a gente trocar uma figurinha aí sobre o meio ambiente, tá? Eu vou esperar vocês lá na nossa plataforma de correção, que o site está aqui embaixo, redação online, para que a gente possa corrigir a sua redação e falar assim, Amiguinho, tá linda, maravilhosa, e é isso aí. Você vai assim, ó, chuchuzinho, lindo e maravilhoso, lá para o Enem. Então a gente vai puxar a sua orelha e vai dizer, olha, aqui você precisa consertar. E como você vai consertar? Então a gente quer te ajudar a fazer a melhor redação da sua vida, no dia que você precisa, né? Que é o dia do seu exame, tá? Então eu te espero na próxima aula e também nas redes sociais. Um beijo da Shine. Tchau, tchau.